E hoje vamos neste local, do outro lado do Rio Negro, atrás dos restos dessa embarcação que naufragou no século passado, na região metropolitana de Manaus. Atravessamos a ponte sobre o Rio Negro e temos que ir por esse caminho cerca de uns 3 quilômetros até chegar nos restos do navio do século XIX. E lá está a cidade de Manaus, do outro lado do Rio Negro. É melhor se apressar, porque o sol já está se pondo e já já vai escurecer. E daqui já dá para ver o distrito do Cacau-Pireira, no Iranduba. E nesse local se encontra as tubulações de gás natural vindas do município de Coari para a capital do Amazonas. Continuamos com nossa expedição e encontramos os restos de uma embarcação, mas calma, ainda não é o navio que estamos atrás. E o veículo que vai nos auxiliando chegou ao fim da rota, porque encontramos um igarapé passando no meio do caminho e daqui para frente só dá para ir de moto. O que é o que é que está, meu? O caminho vai chegar lá. E finalmente avistamos a sinueta do navio naufragado do século XIX. Veja o tamanho deste navio em torno de 50 metros de comprimento. Não se tem muitos registros desse naufrágio, mas pela aparência é de que é um navio do século XIX e naufragou próximo ao distrito do Cacau-Pireira. Nesses registros de 1998, onde o Rio Negro baixou e mostrou o navio do século XIX e seus primeiros registros históricos. Hoje, mais de 25 anos depois, o navio está bastante deteriorado. E aí Legenda Adriana Zanotto Sua estrutura por dentro tinha partes em concreto para manter a estabilidade e seu casco foi feito todo no arrebite. E nesse local, é onde ficava as duas caldeiras do navio. Nessas fotos da época mostra geralmente onde ficava as caldeiras dos navios, onde se queimava lenha ou carvão para dar energia fazendo o navio ter propulsão. Música Música Aos poucos, com o passar do tempo, o navio vai se deteriorando e vai chegar uma hora que não vai existir mais nada a não ser esses registros no futuro. Música 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 Você sabia da história desse navio do século XIX naufragado do outro lado do Rio Negro próximo a Manaus? Sabe mais curiosidades sobre ele? Então já vai curtindo este vídeo do canal Zônia e compartilha aí sua curiosidade nos comentários e até a próxima! Música 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 Música